Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegras. Sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Flamengo. Está vendo o botãozinho aqui embaixo? Escrito inscrever-se. Aperta esse botão aí e se inscreva no canal, aqui tem notícia toda hora. Galera, ainda sobre o jogo de ontem, não tem como crucificar só um cidadão. O time todo jogou mal. Do Diego Alves ao Gabigol, o time todo jogou mal. Gabigol, além de não ter feito nada, ainda foi expulso. Deu xilique, comportamento infantil. Já não é a primeira vez que ele tem essa atitude. Eu acho que está na hora do Renato conversar com ele. Explicar as condições. No Flamengo é diferente. Porque ontem foi contra o Inter, um time que não está brigando por nada. Está brigando para não cair, aliás. Tão somente. Mas e se fosse o Olímpia? Uma decisão? Numa dessa ele não pega o jogo de volta. Se fosse quarta-feira agora, lá no Paraguai, essa atitude dele ele já não pega de volta aqui no Maracanã. E a gente não sabe como que vai ser. Libertadores não é brincadeira não, galera. Brasileiro tem muito tempo ainda, muitos jogos. Muita coisa pela frente. Campeonato longo, mas Libertadores não dá para brincar. Diego Alves, umas falhas que eu nunca vi na minha vida. Ele tomar uns frangos daquele que ele tomou ontem. Ele não sai debaixo das traves. Ele não sai. Parece que tem uma coisa que prende ele ali. Ele não consegue ficar ali, tipo de líbaro, para quando vê que está vindo uma bola recuada, errada, alguma coisa, ele se antecipar e dar um bicão. Não, ele fica colado debaixo da trave com dois zagueiros lentos. É complicado. Dois zagueiros lentos. Léo Pereira e Gustavo Henrique não sabem sair jogando. Não sabem. Não sabem sair jogando. E são jogadores lentos. Lento, lento. Então, Flamengo, resumindo, não tem zagueiro. Porque dos quatro zagueiros que tem, três não são zagueiros para jogar em Flamengo. E um vive no departamento médico. Então, o Flamengo não tem zagueiro. O Marcos Braz viaja atrás de volante, atrás de meio campo e não precisa de zagueiro. O Flamengo tem que contratar urgente zagueiro, goleiro. Não dá. O Felipe Luiz também não aguenta muito tempo, não. E quem vai ficar no lugar dele? René? Ramon? Tem muito tempo que não joga. E quando entra, não entra bem. Difícil. É difícil. Ontem, Diego Alves tomou frango demais. O melhorzinho, na minha opinião, foi o Isla. A dupla de zagueiro do Flamengo não tem nem o que falar de tão ruim que foi. Felipe Luiz, bote errado. Gol em cima dele. Gol em cima de Léo Pereira. O Willian Arão não jogou nada. Ficava aquele buraco lá entre a primeira linha do ataque e a zagueiro. Ficava aquele buraco. O Willian Arão errando tudo. O Willian Arão, acho que nem a camisa ontem, ele molhou. Ele não corre. Ele não tem sangue. É difícil um jogo que o Willian Arão joga bem. Acho que ele jogou bem só com o Jorge Jesus, o Willian Arão. Só. E difícil. O Diego Ribas ontem dando uns molezinhos também. Todo mundo ali errando passe. Todo mundo errando passe. Flamengo, na minha opinião, teve duas faltas ali que geraram gols. Aquela falta em cima do Bruno Henrique, falta em cima do Diego Ribas. Pênalti no Gabigol. Então, além do Flamengo não ter jogado nada, ontem ainda foi garfado pela arbitragem. E eu nunca vi também, até o Pet falou isso, a arbitragem lá auxiliar, os árbitros auxiliares de fora do campo se envolver tanto no jogo como se envolver ontem. Então, contra o Flamengo, são todos, todos são contra o Flamengo. Todos. CBF contra o Flamengo, arbitragem contra o Flamengo, todos os times do mundo contra o Flamengo, e o Flamengo sozinho. Por quê? Porque gera raiva. O Flamengo ganha tudo. O Flamengo ganha goleia. Então, é o seguinte, quando eles vão jogar contra o Flamengo, é jogo da vida deles, é título. Jogar contra o Flamengo é assim. Não tem jeito, sempre vai ser assim. Então, galera, a gente tem que ter cabeça no lugar e entender que ontem foi um jogo atípico, apesar de ter sido de 4x0 de um time que não tem expressão nenhuma, brigando para não cair. O Flamengo estava com o time titular, não era para ter dado esse modo de jeito nenhum. Não era. Mas, uma hora a gente ia acabar perdendo, 7 vitórias seguidas. Agora é levantar a cabeça, quarta-feira, Libertadores. É tudo diferente. Contra o Sport, próximo jogo, domingo, do Campeonato Brasileiro, porque ainda tem o quarta-feira agora, Libertadores, no Paraguai, contra o Olímpico. O outro, no domingo, contra o Sport, que vai ser no Raulinho e Volta Redonda, já não teremos Gabigol expulso ontem, nem Diego Ribas, que tomou o terceiro amarelo. Mas, a gente tem condição de ganhar com o time que tem, se os jogadores resolverem jogar. O René também, o Flamengo divulgou que testou positivo para a Covid, vai ficar aí um tempo de molho de quarentena. É, engraçado que tiveram a semana toda para treinar com o time titular, hein? É isso que é. Marcação, aquela marcação pós-perda que o Flamengo faz bem, falhou tudo. Ontem foi tudo mal, tudo mal, tudo mal. O Pedro também teve uma entorça no tornozelo e vai ficar, vai ser avaliado hoje, né? Ontem ele saiu com essa entorça, vai ser avaliado hoje e a gente vai saber que fim vai levar o Pedro. Então, ontem foi um jogo aí para não se lembrar, beleza? O time da Moldávia também, o xerife da Moldávia sondando o Lázaro aí, cerca de 5 milhões de euros esse time está oferecendo um jogador, o Flamengo ainda não acertou, não tem nada oficial ainda, mas a previsão para o jogador é essa aí. Se o Flamengo aceitar, achar que é um bom negócio, mas não tem nada na mesa, mais dois times interessados, por enquanto é isso, galera. E com relação aos ingressos lá de Brasília, o setor leste inferior e oeste inferior já estão esgotados, não tem mais ingresso para esses setores. E quem comprou o pacote Maracana 2020, hoje é o último dia para resgatar o ingresso gratuito até as 18 horas. E o Flamengo também divulgou que quem tem pacote sócio-torcedor, além daquele ingresso que já é direito do titular do pacote, o Flamengo está oferecendo mais um agora. A pessoa pode comprar dois agora, cada sócio-torcedor que tem um pacote pode comprar dois, um além do seu. Beleza, galera? De hoje foi isso. Mais tarde tem mais. Se inscreva no canal, espalha para geral. Aqui não tem enrolação. É notícia toda hora. Eu conto com vocês. A ele aí. Minha espadrinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Minha espadrinha. Minha espadrinha. Minha espadrinha. Minha espadrinha. Obrigado.